Bora comentar sobre o homem motosserra que finalmente chegou ao fim E já começo o vídeo dizendo que Chazelman terminou igualmente como ele começou, começou bem e terminou bem também Os personagens se mantiveram igualmente interessantes ao decorrer de todos os episódios Além do acréscimo de outros personagens que também me cativaram apesar de terem aparecido pouco Mas falando sobre a história, como eu disse na minha primeira impressão de Chazelman que vai estar aqui no card Eu acho a história muito interessante, eu acho que é uma proposta interessante Não acho que é tão inovador assim, mas eu acho que é sempre uma história interessante, uma história legal de se acompanhar Então essas coisas de caçar demônios é sempre muito chamativo em animes Acho que toda aquela parte ali de caçar o demônio das armas é bem interessante Foi nesse ponto também que conhecemos um pouco mais da história do Aki Que é bem triste inclusive, coitadinho, eu entendo porque ele é tão sério E também as motivações dele e assim como de outros personagens ali que também estão atrás do demônio da arma E um pouquinho também da importância do Denji Então nessa primeira temporada tivemos exploração de alguns pontos que vão ser importantes para a história mais pra frente Tanto sobre o demônio da arma quanto o demônio do futuro Tanto quanto a importância do Denji que tem o coração do demônio ali da motosserra Então já colocaram algumas coisas em evidência que vão ser mais importantes para uma possível segunda temporada Então eu acho que sim, a história se manteve muito bem do primeiro episódio até o último episódio Então ela teve uma cadência, começou de um jeito e foi aumentando ao decorrer dos episódios O que é bom porque mantém a pessoa que tá assistindo, que tá acompanhando os episódios sempre mais empolgada para o próximo E foi isso que aconteceu comigo, então eu gostei bastante da história de Jason Man Eu acho que outra coisa que consegue sustentar bastante de Jason Man é os personagens Então como eu disse no meu primeiro vídeo sobre Jason Man Eu gosto de todos os personagens principais Eu gosto do Aki, gosto da Power e gosto do Denji Acho que todos eles se complementam muito bem como um time e como personagens ali convivendo juntos O Aki se mantém mais sério, então ele é o equilíbrio do grupo E mesmo assim ele dá muito bem com o Denji e a Power que são muito mais imaturos que criações Então ele fica meio como um pai, então tem momentos muito engraçados dele, dando bronca Olhando dicas ou falando sério com um deles e gera momentos bem engraçadinhos O que mostra a dinâmica do grupo muito bem E o Denji e a Power, como eu disse, eles são engraçados, são fortes também Então eles conseguem cativar pela personalidade deles, pelo jeito que eles te entretêm ao longo dos episódios Que é sempre essa live mais divertida, mais descontraída Então mesmo quando eles estão ali treinando, você ainda consegue rir porque eles querem uma causa inteligente E não é muito bem o forte deles, então gera momentos bem engraçados apesar do momento ali Ou quando o Denji vai dormir no meio daquele caos inteiro, o Denji resolve dormir Ou a Power falando que vai ser presidente Então é umas noias muito grandes que fazem os personagens serem bastante engraçados Então eu acho que ele, no trio principal, todos eles são bem legais, todos eles são bem cativantes Eu acho que temos assim uma evolução da Power do Aki com passados episódios Falando sobre a história deles E mostrando que a Power, apesar de ser super desconecta com tudo, não ligar pra nada Ainda assim tem juízo e também tem um afeto muito grande com o gatinho dela E o Aki também, pra entender o porquê ele é tão sério, o porquê ele quer vingança E o porquê ele é tão motivado ali dentro da caça aos demônios Porque ele quer vingar a família dele que foi morta pelo demônio das armas Com o Denji a gente já conhece a história dele desde o começo Sobre a atividade do pai e como ele acaba naquilo tudo Então todos os personagens principais ali do trio Tem seu nível de desenvolvimento dentro da história também Então a gente conhece os personagens do passado deles e as motivações deles Sobre a Aki, como eu disse, eu não vou muito com a cara dela Porque, sei lá, ela já passa uma vibe de vilã Então eu não vou muito com a cara dela Mas eu admito que a garota é muito apelona Acho a cena dela ali matando todo mundo à distância bem foda Então já sabe-se que ela tem sim um nível de poder muito grande Então vai se der trabalho mais pra frente Mas também ali temos momentos explorando as motivações dela, né Então mostra ali que apesar dela parecer super fria E ter também desejos ocultos ali tramando Ela ainda assim quer entender os humanos e quer saber mais sobre os humanos Então ela tem uma certa curiosidade por isso Assim como ela também tem uma certa curiosidade muito forte pelo Denji Então apesar da Aki não cheirar nem um pouco bem Ela ainda tá sendo desenvolvida Então ela não é só uma personagem super suspeita E que provavelmente vai ser uma vilã E também temos outros personagens igualmente legais ao longo dessa temporada Como o Kishibi e a Himeno Eu não vou dizer que eu chorei, porque eu fiquei super emocionada com a morte da Himeno Eu acho que foi uma morte digna Mas eu me apeguei a personagem, mas não foi tão grande assim Mas eu achava uma personagem legal Acho que ela teve uma morte digna E ela era engraçadinha também Ela tinha bons momentos com os outros personagens O Kishibi já é um cara mais durão Mas eu gosto dele apesar desse jeito E também acho que os momentos dele ali com a Power e o Denji Foram legais nesse treinamento dos dois Foi bastante divertidinho Eles de todo sério dando uma lição deles Então eu gostei dele E também tivemos alguns personagens que apareceram ali de relance Como o Anjo, que eu já ouvi muita gente falando falando pra Marte Não sei o que se espera Mas é um personagem que pareceu legal também, meio apática Então eu gostei dela, apesar de não ter muita coisa Assim como aquela menininha meio maluca das faquinhas também Eu achava ela engraçadinha, mas bem surtada Bem, bem surtada mesmo Mas foi legalzinho ali aquela cena final com ela com a vaquinha Dando uma surra em todo mundo Eu achei que foi o momento do BRS dela e eu gostei Teve lutas bem legais também A animação tá muito boa Como eu disse, os personagens, eles usam um 3D muito bem Então os movimentos são tipo super suaves, bonitos de se ver Assim como as paisagens e a parede de cores Então a animação do Kishomen tá bem bonita E as músicas também são muito boas Então pra mim, em geral, Kishomen foi um bom anime Eu não esperava muita coisa e acabei me surpreendendo Então é isso, pra mim, teve um saldo bastante positivo Mas, e quanto a você? Achou que Kishomen se saiu bem? A adaptação ficou boa ou não? Se você prefere o mangá? A minha foi boa, eu acho que foi muito melhor que a do mangá Que a gente viu a minha primeira impressão sabe E eu gosto ainda mais quando você se inscreve no canal e ativa as notificações Porque isso super me ajuda E caso você queira me dar uma força super extra Deixa seu like e também me siga nas minhas redes sociais Quanto Twitter, quanto Instagram Porque eu tô sempre postando coisas por lá De animes, mangácias que eu tô lendo Que eu tô vendo Então é isso, não se esqueça de deixar o seu comentário Falando o que você achou do Kishomen Como um todo, agora que terminou o anime Então é isso, nos vemos no meu próximo vídeo E até mais E até mais